Marcelo Soares, Take 1 Bom dia, bom trabalho! Estou aqui com Marcelo Soares, de São José dos Campos em São José dos Campos, na Tribus, setup, roda a vinheta Bom dia Contrabaixo, 11 horas! Esse é o nosso dia, o dia do baixista Então, estamos começando o Bom Dia Conexão E hoje com Marcelinho Soares, um grande músico, parceiraço Conhecer ele há muitos anos, grande músico Gente finíssima, gente finíssima Então, Marcelo, a sua história no Contrabaixo começou como? Como começou? Bom, primeiramente, queria agradecer a toda a equipe por estar aqui Obrigado, entrou o mestre Deixando bem claro que... Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! A minha história com o Contrabaixo começou aos 11 anos de idade Sim Uns 11 anos Eu comecei na música com 8 Aí, aos 11, eu já estava tocando na noite E aí, de 12 para 13, eu conheci uma fita chamada Uma fintinha cassete Chamada Slack Money É, meu Deus Ali que mudou toda a minha vontade de tocar E o amor pelo instrumento Até então, o pessoal tocava no violão E aí, aos 11, já foi com o Contrabaixo E aí, minha vida mudou a partir dali Então, o começo foi dessa forma Conheci essa videoaula Chamada Slack Mania Celso Peixinga Obrigado! E dali começou a minha trajetória Mas até então, autodidata Até então, autodidata, né? Quando você começou a estudar mesmo música? E aí, eu comecei a estudar música com 15 para 16, já Aí, eu cheguei para a cidadania MT Fui para Tatuí Cheguei a estudar em Tatuí Cheguei a fazer a MSP Hoje a MSP até então é a ULM Estudei um ano lá Mas acho que você foi no Baixa Mania, não foi? Mas aí, a minha história mesmo Como músico mesmo para valer Foi exatamente na Escola Baixa Mania Na Zona Leste Na Penha Que Zé, viu lá o pessoal fazer Zé, exatamente E ali, eu me lembro que A minha história começou porque meu pai me levou ali Meu pai foi a primeira pessoa a apostar Não vai ter jeito, vai ter que ser baixista mesmo E dali, ele foi comigo na primeira aula Fui com o Sasco Xinga Mas depois, você estudou um tempo muito Estudou com o Arturo também, né? Aí, depois de muito tempo Estudei com o Xinga do Baixa Mania Depois fui para a casa dele, né Particularmente falando Cheguei a fazer aula particular com ele Fui de Sousa Lima Eu me lembro, você dava lá o Sousa Lima Onde ele foi, eu fui seguindo E depois disso, eu Conheci o Arturo Tive aula com o Arturo Tive aula com o Cisão Cisão Machado Tá fraco mesmo E foram pessoas também que sempre me aconselharam A parte didática Com você, né? São pessoas que são o Scylla O Arturo é um cara Cisão Machado também Esses são os caras São os caras E os caras falando do cara Estão usando Machado Isso para mim foi um marco assim Bem interessante no meu estudo Porque, por incrível que pareça Apesar da coisa do slack e tal Eu aprendi muita coisa da formação musical O Celso Pichinga sobre análise harmônica Sobre parte técnica Me lembro muito que ele Tava nessa coisa da A gente tava nessa difusão do Mozart Medo Passar as harmonias Então isso aí para mim foi um conhecimento também Que eu adquiri com Pichinga Obrigado Então, para quem acha que é só slack também não é só bem por aí Tem conteúdo Obrigado, Marcelo Aí depois que você fez esse estudo Você não deixou de ficar tocando, né? Não, isso aí Você já tocava quando você estudava Já tocava Desde os 11 sempre tocando E o legal do estudo É que eu fui Revoluindo e aplicando tudo isso De uma forma Acadêmica Levando para o palco, né? Que é uma coisa que eu achei Até chegar no teu disco Até chegar no teu disco Cheguei no disco Material, trabalho, mesmo, instrumental Todo focado nesses anos de Aí tem o festival também, né? Eu lembro, é o festival Me lembro do primeiro festival aqui também, né? Sérgio Zé Aqui já tem quanto? Luiz? Tem 13? 13 13 Não, Luizão é o maluco É, ele é o maluco Tem que aplaudir, né? E você viajou Você viajou com todo mundo Com o pessoal do Brasil Lembra do Ebbinho? Sim Através desse festival também Conheci outro machista que é o Ebbinho Braulio Sérgio Groove Ah, é o Frank O Artuzinho aqui Ah, um monte de gente É, enfim Era muito bacana Era muito bacana aquela época, né? É, o festival também proporcionou isso, né? É, o festival naquela época Ele tinha, como dizer assim Um combustível Que a nossa atual A situação financeira nossa era um pouco melhor Sim Então, as firmas patrocinavam os artistas Sim Mas no seu caso Você chegou a pagar pra ir, não chegou? Então, a primeira Por incrível que pareça A primeira O primeiro convite que eu tive pra ir pro festival Foi em Brasília É E eu paguei pra ir Eu paguei pra ir Literalmente Falando Pela vontade Pela Pela Eu acho assim O que me levou a esse festival Foi o conhecimento Lembro que quando eu toquei Nesse dia Tava com o Laborel Estava com o Laborel Assistindo a gente Que ele me marcou Que ele tava lá fazendo show E ele tava ali Então o Laborel não apreditou Que tava lá no festival de baixo No Brasil Que lá não tem, né? É, lá não tem E Nova York Exatamente E aí, Carol Exatamente nesse dia Eu tava tocando Fiquei Você e Brown O Brown O Brown O Brown foi Sensacional E como sai de mim? Você chegou a fazer muita coisa, né? Fiz Faço É, fiz muita coisa É Trabalhei Também com Com a Galera católica No meio católico No segmento católico Com o padre Fábio de Melo Que legal Trabalhou com o compadre? Trabalhei Tive aluno de gravar O primeiro disco dele Também Já nessa época Das aulas Que é importante Você tocou também com o Derico Trabalho com o Derico Ah, você tá tocando até hoje mesmo Aí o Derico Tudo certo? Derico e o Chiquinho, né? Que é daqui também Do São José dos Campos Que é o Chico Chico Oliveira Chico Oliveira Chico Oliveira Trompetista tá pesadíssimo É Através disso Através desse projeto Coente também Me abriu uma outra Uma outra oportunidade De conhecer outros Baixistas, né? Que Do cenário, né? De conhecer o Alberto Continentino Poxa O Poxa Esse é o Macaco Eu não conheci ainda o Alberto Então, se conhecer Parabéns do seu trabalho Alberto Eu conheci O Jorge Helder Enfim Muito Aí Os puta fascistas É Então, aí o legal E o legal disso tudo, né? A coisa do festival É que A gente acabou levando esse selo Do festival Pra essas pessoas Que não conheciam o festival, né? Me lembro muito E eu demos uma unida na classe Na classe Então, isso é uma coisa que Que o festival faz, né? Com muita Com muita Muita maestria Essa coisa de unir os baixistas Às vezes Eu costumo dizer deles A velha guarda A velha nova geração Isso aí também Tem meu conceito E sem competição Então, uma coisa que eu acho Muito legal Nessas coisas Nesse lado do machista É que não tem competição Não tem essa coisa De quem é o melhor Quem é o pior É tudo voltado pra música, né? Que é o mais Que é o Que é a prioridade É a mais importante Então, isso é legal Essa troca de ideia De conversar Pô Como você vive da música Como você faz isso Como você pensa dessa forma Então, essa troca O festival também Teve muito isso Pra mim Pra mim Ele é um marco Por isso, né? De ter essa troca De experiências mesmo E rola internacional até hoje, né? Rola, então Eu entendo A gente tem o Brasil inteiro, né? Exatamente Então, tem essas Com grandes produtores, né? Grandes produtores O esposa é um deles O Luiz O Luiz não vale Não vale, vale Ele é sobrinho Ele é sobrinho Mas vale, pô Será que ele vale? Será que ele faz direito? Não sei Ele faz, né? Ele faz, né? Você acende baixo? Pô, por favor Não vou falar nada O que é isso? Que máquina que você tem aqui? Ah, então Estou com um baixo sadossi Que ano que é? É... É... Ele é bom Faz uns... Uns quatro, cinco anos Que eu estou com ele Mas você pegou zero? Zero 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 Que legal O que você usa de corda? Não Aqui eu geralmente usava labela Só que aí eu andei passeando pra fora do país E aí eu estou experimentando a de barco Era uma corda que eu me lembro que você usava Lembra disso? Aí na hora que eu olhei Pô, cara Lembrei da... E tem amplo Você está com que amplo? Eu estou usando WBase Não adianta Se quiser não No cabeçote No GK Pedaleiras? Não, pedaleiras Não Baixo natural, né? É Tem o baixo natural também Pô, o pessoal do baixo natural Baixo natural É isso Eu falo a baixista também Tudo pelo contrabaixo É isso aí Então O objetivo nosso aqui É você passar um exercício pra quem está do outro lado da telinha Que não tem a oportunidade de conhecer o Marcelino Soares Mas vamos fazer lá Olha pra lá Vamos lá Segura Vamos lá Bom, galera Vou passar um exercício aqui que eu aprendi exatamente Nos festivais onde eu tenho tocado Que é um exercício de quartas, né? Que o grande mestre Foi um exercício de garça na alma Passou pra gente E isso funciona bem Coisa simples Pega esse cara de Dó Pegando o quarto grau dele, que é o Fá Mesmo desenho Quarto grau de Fá Si 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 E Si 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 Ré bemol Ré bemol Si Mi Lá Sol Ré Sol Tchau Lembrando que esse ciclo eu fiz em escala de Maior, mas ele funciona como Maior e Menor Beleza? Essa é a minha dica aí pra vocês aí Então Marferinho arrasou Diga uma coisa, projetos novos Tô gravando um disco Depois de muito tempo Tô gravando um disco E espero ter a participação Já deixar aqui já registrada Vamos ver Vou lá e me lembro de uma situação também Que o primeiro disco eu gravei A gente foi até a casa dele Gravar Peguei um computador e levei lá Então eu ganhei o mesmo processo Vou fazer uma visita pra ele lá E ele grava Eu faço uma visita aqui Mas o projeto era aqui na mão do disco Marcelinho muito obrigado Obrigado Você é o cara Passa as suas redes sociais aí O pessoal te encontra Legal Facebook Marcelo Soares Instagram Baixista Marcelo Soares Youtube Baixista Marcelo Soares Enfim Telefone pra contato É 11 Código Operadora 11 98753 1610 Não entendi como é que é o telefone né É 11 Operadora 11 98753 1610 Gente esse foi o Marcelinho Me siga nas redes sociais Dá um sininho lá Entre no meu site Que você tem um Play Along Gratuito lá Estou lançando Meu primeiro curso Mais Rap Mania É Meu canal do Youtube Também é importante Produção Conteúdo Rita Gifuri Milana Cascarelli Filma de edição E eu quero que você faça um som agora Com o pessoal Bye Bye Vou tentar fazer uma homenagem ao mestre Não entendo que eu gosto muito Obrigado Tchau pessoal Até semana que vem Esse é o Bom Dia Contrabaixo Conexão Marcelo Soares Take 1 Olha aí A claquete Às vezes não bate É É Tchau Tchau